Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 43 Alexia se esconde de Renzo. Isaac aposta em Bia sem saber que ela não pode competir. Lúcia conversa com Dominique. Alexia diz a Luna que Renzo e Dominique desconfiam de que elas estejam vivas. Luna teme pela vida de seu pai. Petra flagra Alan massageando os pés de Kira. Renzo discute com Dominique por conta de sua sociedade na Labrador. Alexia pensa em não contar a Zezinho que Renzo trabalha na Labrador. Vicky desconfia de Bruno. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Luna percebe que Kira está empolgada com Alan. Isaac diz a Bia que quer ela na sua equipe. Helena pede para conversar com Luna. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Mário promete a Juan que vai pensar na proposta de trabalho no Brasil. Tchau.